Um trabalho especial. O vereador Alexandre Caminha, que por muitos anos foi coordenador do PROCON, aproveitou a data para levar informações às pessoas. A dica minha do consumidor. Nada mais importante que nós darmos as dicas do consumidor e a gente não acha mais do que ideal no dia de hoje poder prestar esse serviço para a comunidade. A grande maioria do pessoal não sabe dos seus direitos e a gente elencou ali as principais dez dúvidas enquanto eu estive à frente do PROCON quase oito anos e obviamente a gente acaba fazendo aí, lançando aí o nosso material, o resumo do material do ano de mandato. O vereador Alexandre Caminha foi ao semáforo, de fronte ao terminal da Fonte Luminosa. Ele conversou com as pessoas, fez o balanço do trabalho parlamentar e aproveitou para falar da importância de todos buscarem seus direitos. Dia 15 de março, lá em 1962, John Kennedy fez um discurso e aí já se vão há alguns anos e os consumidores ainda não sabem os seus direitos. É importante que eles sempre busquem os seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor está aí para isso e o próprio PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor, faz com que o direito do consumidor seja resguardado. Busque os seus direitos, veja as dicas minhas do consumidor e vamos fazer uma cidade melhor. Durante a panfletagem, o parlamentar aproveitou para divulgar onde as pessoas devem buscar informações dos direitos dos consumidores. Eles podem buscar tanto no site de defesa do consumidor, quanto nos sites que são governamentais. Busque sempre informações que são coerentes, mas que venham de sites governamentais, porque você pode estar buscando informações falsas. Nós temos ali no nosso próprio site também essas informações e eu, como legislador, tenho feito algumas legislações que são voltadas à defesa do consumidor. Nosso objetivo é sempre fortalecer ainda mais a defesa do consumidor.